Essa canção aqui é pra maltratar o coração do pião Diretamente do rebanho eu saio rodado Bora! Te entreguei minha vida, confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez que ver a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me mandou e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque achou assim, mentiu pra mim Prometeu só, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta E eu sinto o seu cheiro quando o rosto me toca Veja me tira estampada em tua cara Mais uma vez que ver a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me mandou e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque achou assim, mentiu pra mim E prometeu o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta E eu sinto o seu cheiro quando o rosto me toca Veja me tira estampada em tua cara, você me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro quando o rosto me toca Veja me tira estampada em tua cara Diretamente de Itabana, Sergipe Terra do Caminheiro Pra todo o Brasil E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta